Tá, gente? E a gente começa com essa linda notícia hoje, que foi o nascimento da Helena, filha do jogador Neymar, né? Até então, a gente não tem ainda essa comprovação de fato, mas ela vem sendo tratada já como filha do Neymar com a modelo Amanda Kimberley, né, gente? É isso mesmo, a gente teve aí a notícia ontem, né, o nascimento da Helena, a terceira filha do Neymar, no momento que o Davi Luca deita e chora, porque ele vai ter que pedir mais uma herança. Mais uma vez agora. Ele achava que ele ia ser filho único até agora há pouco, não, senhor, Davi Luca. Temos aí o nascimento da Helena. Mas olha, disse que ele, antes da Mavi nascer, já vinha pedindo, cobrando a irmãzinha, já. É porque ele não sabia assim. Não é? Não tem uma, vieram duas, minha filha. Duas de uma vez. Por quê? Porque a Amanda Kimberley, né, que todo mundo indica, é o que se fala, é a mãe da terceira filha do Neymar, Helena, ela nasceu no hospital São Luís e está em São Paulo. Segundo informações, Neymar já teria ido visitar o bebê na maternidade junto com a Nadine Gonçalves, a sua mãe, e a sua irmã, Rafaela Santos. Os três estiveram no hospital, segundo informações também extraoficiais de jornalistas, Neymar também já chegou a registrar a criança, porque um cartório também se dirigiu ao hospital e fez o registro de Helena como filha do Neymar. O nascimento da menina ocorre no mesmo momento em que o camisa 10 do Aurilau aparece ali, numa possível reconciliação com a Bruna Biancardi, né, a mãe da Mavi, segunda filha do Neymar. Eles estão nesse processo aí juntos e tudo mais. E aí veio o nascimento da Helena. Inclusive, a Bruna Biancardi recebeu algumas críticas nas redes sociais, porque ontem ela publicou, ela repostou uma história de pizzas, né, de um jantar entre amigos e que dava pra ver ali no fundo a perna do Neymar. E, tipo, o que os internautas queriam dizer é que ela tava fazendo questão de mostrar que estava com o Neymar no momento ali em que a terceira filha dele estava nascendo. Aí muita gente foi lá criticar, dizer que agora ela ia perder a mordomia, que agora vai ter que, a Mavi não é a única mulher, vai ter que dividir com a Helena. Enfim, essas outras coisas. A gente não sabe, né, se já foi feito. São famosos stories, olha. Isso, a perna do Neymar lá no fundo, que a Bruna Biancardi repostou. Será que faz de propósito? Com certeza. Eu acho que sim, gente. Total, total. A internet falou e eu concordo. Acho que foi sim de propósito pra mostrar que o Neymar tava ali com ela no momento do nascimento da bebê. E viralizou bastante esses stories. O certo é que Neymar, segundo informações, já registrou a bebê. Não sabemos se fez ou não o exame de DNA, mas a Amanda, ela é muito amiga da Rafaela, muito amiga da família, né? Inclusive, já conheci o Neymar. Quando eles acabaram ali tendo relações, ela tava no tratamento de um tumor. Por conta disso, não tava tomando anticoncepcional. Mesmo assim, os dois tiveram relações. E aí veio a Helena como fruto dessa relação. Coisa linda, gente. Cheguei com a notícia maravilhosa, né? Tá aí, então. Não temos só agora a Mavi reinando de um quarto filho, né? Na filha. Com filha do Neymar. Temos que ver um quarto filho? Vem, vem um quarto possível filho. Na verdade, o Neymar enfrenta um processo na justiça no qual uma mulher húngara, inclusive o Domingo Espetacular da Record, conversou com essa mulher, no qual ela teria engravidado do Neymar ainda em 2013. Ela pede na justiça não só o reconhecimento da paternidade da filha de 10 anos, como também 20 milhões de reais por todos esses anos sem ganhar pensão. Então, o Neymar tá enfrentando esse processo. Pode ser que ele seja pai dessa menina. É isso aí, né? Exatamente. É necessário, de fato, o exame de DNA. Então, pode ser que ainda tenha uma quarta herdeira dessa fortuna. Gente, eu não duvido não, porque o Neymar, ela é húngara, né? Sim. Ele roda o mundo, né? Viajando, em jogos, ou seja, de férias, lazer, eu não duvido não. Não duvido mesmo, não. Bota minha mão no fogo. Olha, se eu fosse, eu tivesse um terço da fortuna de Neymar, meu amor, eu tinha 500 filhos. Tá certo, viu? Tá de boa. Né? Tá de boa. Mas tem uma fortuna e tá com...